Fala pessoas, tudo tranquilo? Vamos falar sobre Deltan, Lava Jato, explicar o porquê que acontece essa briga dessas pessoas que pareciam ser de direita, as pessoas, os brasileiros a tratavam como heróis e hoje a verdade vem aos poucos aparecendo. Por exemplo aqui, conversas revelam a articulação de Deltan por apoio da Globo, mas eles falam sobre a questão de Roberto Manu ser um aliado, eles falam sobre ajudas. Já tem semana passada com José Roberto Marinho da Globo e conversou sobre a campanha e novas formas de aprofundadas de divulgação. Falamos por alto em uma série de jornal nacional comparando os modelos de combate à corrupção de outros países, mostrando como as 10 medidas aproximariam o Brasil dos sistemas eficientes do mundo, mas há abertura para outras ideias. O diretor executivo jornalista da Globo está em contato conosco para conversar sobre o assunto. Vou fazer uma conversa inicial colocada em contato com você, tudo bem? Escreveu o procurador em agosto de 2015. Ou seja, isso aí já estava tudo bem alinhado. Quem está do lado da Globo? Você confia na Globo? É Globo lixo ou não é? Ou você está vendo o BBB? Por que a Globo e os procuradores estão aí juntos? Por que eles já tinham algum tipo de plano? Quem é o pior inimigo do Bolsonaro? Não é a Globo? Por que eles estão falando? Isso aí você nada via na mídia. Na verdade eles não falavam nada disso abertamente. E aos poucos essa verdade vinha aparecendo. Tem uma outra notícia aqui. Lava Jato comemorou a ida de Witts ao segundo turno para o governo do Rio. Olha, são tantas coisas. É tão fácil agora. Tudo faz tanto sentido que eu não sei se vocês terão dúvidas. Eu preciso trazer todas as informações para mostrar que a Lava Jato, procuradores, não gostavam do Bolsonaro. Então se você gosta do Bolsonaro e acha o cara honesto e justo, mas ao mesmo tempo você gostava dos procuradores, do trabalho deles, você vai entender a posição política de ambos e você vai entender a situação toda. Procuradora da República sugeriu forjar provas para tentar incriminar Bolsonaro. Isso aqui é a chamada na notícia que, sinceramente, nem é o mais impactante. Eu vou ler praticamente tudo aqui. Bom, então vocês viram aí que, sinceramente, não tem muito o que explicar. Eu vou só ler para vocês entenderem que liberal, social-democrata, é uma esquerda. Uma esquerda que difere bem da esquerda mais extrema, mas eles também brigam com a direita. E vocês vão entender o posicionamento de todos, tá? Acho que boa parte das mensagens aqui envolve a Mônica, Shekher e Jair Bolsonaro, tá? Procuradores da República ligados à Operação Lava Jato tentaram forjar provas para incriminar Jair Bolsonaro. Isso também chamaram de Bozo, afirmaram que tinha ideias fascistas e compararam a Ritter. Essas informações obtidas pela reportagem são apenas algumas amostras de trechos entre centenas em que Bolsonaro é citado nas mensagens da Lava Jato, entre anos de 2015 a 2019. Esse conteúdo é o mesmo que está em posto do Supremo Tribunal Federal. E que, após a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, foi compartilhado com a defesa do ex-presidente Lula. Que o Bolsonaro também pediu. A defesa do Lula viu aquilo e falou, putz, isso aqui vai dar uma bela de uma munição para o Bolsonaro. E ficaram meio assustados. Falaram, não, não vamos usar não. Mas aí o Bolsonaro pediu essa informação. E vamos ver aqui o que é dito em uma parte. Porque falam que tem muito mais coisa, com certeza tem. Olha, é algo preocupante, tá? Vamos dar uma lida aqui. A procuradora da República, Mônica Chequer, referiu-se ao Bolsonaro, então candidata a presidente da República, no dia 29 de setembro de 2018, como alguém que defende tortura e com ideais fascistas. E a Mônica disse aqui, ó. Bolsonaro defende tortura e precisará do Congresso para aprovar suas propostas fascistas. Não era apenas Mônica Chequer que não gostava do Bolsonaro. Outros parceiros dos procuradores da Lava Jato também tinham uma certa animosidade contra o presidente. Confira nesse chat dos parceiros do Ministério Público Federal sobre as 10 medidas contra a corrupção em que compararam o Bolsonaro a Hitler. 4 de agosto de 2018, né? O chat aqui, ó. Gustavo. Justiça militar foi muito pusilânime na apuração. Deviam ter colocado o Bolsonaro para ser interrogado pelo seu ídolo, coronel brilhante Ustra. Aí a verdade pareceria. Gustavo. Lembrei-se-me de outro jovem militar, igualmente arruaceiro, preconceituoso, prepotente, falastrão, simplista e inciente da própria ignorância, supondo-se muito capacitado, posteriormente na maturidade guindado à liderança das massas apaixonadas. Só que esse era austríaco, pintor de aquarelas e sem referencial histórico sobre aonde desemboca esse tipo de liderança populista mais exaltada. Falou de Hitler aqui de uma forma bem rebuscada, bem precisa, é alguém que tem inteligência, são procuradores, são pessoas estudadas, são aqueles que fazem parte de uma esquerda aí muito mais inteligente, articulada e que tem planos bem poderosos. E por isso que nós vemos grandes gigantes, né? A esquerda lá de fora brigando com a esquerda aqui de dentro, que são os sociais-democratas, porque eles sabem que o real perigo não é o Bolsonaro. O Bolsonaro pode ser aí esmagado de diversas formas. Ele está numa situação muito difícil. Por isso que eu acho a direita tão burra em atacá-lo. E a esquerda estão lá brigando entre si para ver aí o Bolsonaro de lado, tá? Vamos ler, aqui tem muita coisa, tá? A procuradora da República, Mônica Achequer, sugeriu em um chat de um grupo de telegram com o procurador da Operação Lava Jato forjar provas para incriminar Jair Bolsonaro no caso de pescaria de Angra dos Reis, julgado em 2015. Após a ministra Carmen Moussa, relatora do caso no STF, defender o arquivamento do caso, Mônica perguntou no grupo dos procuradores se alguém poderia tentar falar com os ministros do STF sobre isso e em seguida disse que reconheceu um professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro em um evento de pesca e que ele poderia fazer parecer contrariando o relatório da Caminúncia que aplicou ao caso o princípio da insignificância. Dessa forma, a procuradora encomendaria um parecer técnico já sabendo o resultado com o objetivo claro de incriminar. Ainda em 2015, o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro. Mais mensagem aqui ao marco. Esse marco aqui tem muita coisa. Na avaliação, Bolsonaro não é direita, é fascismo, né? A outro, perfeito, impossível alguém com mínimo de boa-fé para não falar de inteligência desassociar Bolsonaro do fascismo. Lógico que nem todos os seus eleitores o são, mas eles estão votando em um e isso tem que ficar bem claro. Não é não, vem delineado e estudado como já conversamos aqui. Se devemos classificar Bolsonaro como fascista, neofascista, protofascista ou autoritário modelo do periquim, essa é a discussão. Procuradores da Lava Jato claramente não gostavam de Bolsonaro e chamavam, em alguns casos, o presidente da República de Bozo. Veja os diálogos. Jerusa, semana que vem, pode ser na terça ou quinta. Não há audiência nessas datas. Na outra semana, só não tem audiência na quinta e sexta. Concordo, mas precisamos descolar do Bozo também. Deltan, o maior desafio é descolar do Bozo para angariar o apoio de jornalistas sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Boa, travei a quinta-feira então, pois é, tarefa difícil ela falando sobre isso. E vamos conversar sobre isso aqui. Isso aqui que o Deltan fala, é algo que está sendo colocado em prática até hoje. Em 2021 isso acontece, tá? Tem muita gente que você adora, acha incrível. O cara é muito apoiador do Bolsonaro e tal. Atrás das câmeras, ou atrás aí do teclado, o cara odeia o Bolsonaro. Mas ele precisa da força. Esse aqui é o maior exemplo de covardia que existe. Nesse trecho, os diálogos revelam a animosidade de promotores ligados à Operação Lava Jato contra Jair Bolsonaro, ao ponto de aderir à campanha conhecida nas redes sociais como Ele Não nas vésperas da eleição. Procuradores de Lava Jato haviam aderido à campanha Ele Não contra o então candidato a presidente Jair, da República Jair Bolsonaro. Vou deixar um trecho aqui, ó. Então volta a Ele Não, era uma conversa. Ficou no Ele Talvez e retornou para Ele Não. Ele fazia um par do Ele Não. E quem é Ele Não? O que acontece com os liberais? Os liberais, eles são tão inteligentinhos. O que eles fazem? Eles dançam, essa dança da cadeira, porque eles falam que não são de esquerda, mas eles vão lá e mandam um Ele Não. Eles falam que eles não são de esquerda, mas pegam um cara que é de direita e chamam de fascista. Entendeu? A narrativa é a mesma, só que os liberais são tão... Como posso explicar para vocês? São tão safos, eles são tão espertos, né? Que eles falam, por exemplo, para você, não, o liberal aqui do Brasil é diferente do liberal lá fora, do liberal americano, que é o liberal clássico. Existem vários temas para liberais. Todos eles são de esquerda. Todos eles abrem precedentes aí para a esquerda tomar conta. E fica claro nas suas palavras. Você pode ver youtuber, por exemplo, que fala, não, eu sou de direita, esses caras são traidores da própria consciência, aponta para a câmera e grita e faz showzinho. Mas aí você pergunta para eles, por exemplo, você é de direita, então por que você apoia um cara que apoia o desarmamento? Da população. Esse cara vai bugar, ele não vai saber te explicar. Eu vou mostrar um print aqui de 2017, né? Previsões do Luval. Obrigado, Luiz, por lembrar disso aqui, que eu lembrava. Na entrevista do Nando Moura eu perguntei o que ele achava, ele falou que é um passo grande demais para a direita. E nesse vídeo de 2018, o ano da direita, eu falei, eu acho sim, contrariando a opinião do Nando Moura, que deveriam sim apoiar o Bolsonaro. Nesse vídeo, em 2017, eu já estava contra certas posições do Nando Moura, né? Falavam que era o papagaio dele, mas eu tinha pensamentos totalmente diferentes, tá? E também naquela entrevista que pediram para eu fazer, eu levei uma pergunta bem interessante, onde eu perguntei o que ele achava sobre liberais. Porque eu já via que ele estava, assim, muito próximo de pessoas como Arthur, MBL. Eu não estava entendendo por que ele batia nos liberais como eu batia nos liberais há muito tempo. E aí você vai entendendo, né? Por que eu apanho tanto, né? De certas posições aí, da suposta direita, né? Voltando a ler aqui, ó. Marco Adão, talvez seja só um bozo autoritário, misógino e preconceituoso com delírios ultraliberais. Na minha visão, riso. Eu vou colocando aqui algumas, alguns prints, assim, que são mais... Só para mostrar aí a posição dos caras, tá? Procurador mais experiente da Operação Lava Jato, Januário, que deu o nome ao grupo do Telegram, Filhos de Januário, em sua homenagem. Diz que vai se aposentar apenas se o bozo deixar. Então, deu a tua pergunta. Você vai se aposentar, né? Januário. Quando você vai se aposentar? E ele fala, integralmente no final do ano que vem. Se o bozo deixar proporcional, já estou, né? Aí ele falou, você está parecendo o Moro e tal. Uma conversa. Então, é assim que eles tratavam o Bolsonaro, tá? Naquela época. Então, em 2018. Então, você percebeu que eles nunca falavam isso. Por que eles não tinham um posicionamento mais claro? Se não somos contra o Bolsonaro. Não. Justamente porque eles precisavam do apoio. Das pessoas. Então, o que que tinha? Deltan na PGR. E é o Moro no STF. E o Bolsonaro saia de vilão. Porque o Bolsonaro sabia que as pessoas não entenderam ele. Porque as pessoas não sabiam dessas informações. E não iam saber. Mas o Bolsonaro, ele tinha o tato. Ele sabia ou tinha informações. Ele falava, esses caras não estão do meu lado. Eu não posso. Porque o dia que eu colocar eles lá, eles vão me derrubar. E vão. Iriam derrubar, tá? No dia 26 de abril de 2016, o grupo de Telegram, composto por promotores da Lava Jato e parceiros, um dos promotores, sugere que o Ministério Público Federal entre com uma ação criminal contra o Bolsonaro, mesmo sabendo que não terá êxito. Mas apenas para que o Bolsonaro fosse esculachado. Veja os diálogos. Artur, enfim, acho que há fundamento jurídico. E mesmo que com pouca chance de êxito, o PGR deve agir nesse episódio em prol dos valores caros à nossa sociedade. Enfim, dois. Mesmo rejeitando, absorvendo em razão da imunidade parlamentar, ele merece constrangimento de ser esculachado pelos ministros da corte. Concordo com a ideia. Mas o STF tem sido inflexível. Mormente se falado dentro do Congresso, como foi o caso de Bolsonaro. Isso aqui, pelo que eu lembro, foi o caso do Ustra. Sobre defender o torturador e tal. Então faz bastante tempo naquela época que eles eram contra. Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui. Tem mais coisa, mas acho que é o suficiente. É algo que eu já venho batendo na tecla há anos. É algo que eu já venho falando. Não confiem em liberais. Os liberais, eles simplesmente são a esquerda. Vocês vão falar, ah, mas não, eu li que... Olha, é o seguinte. Eles podem até não parecer. Mas por dentro eles estão só esperando o momento de colocar o poder em prática. De colocar os seus planos em prática para ter mais poder. Simples. E aí eles mudam de posição.